Quarta-feira 3 de abril de 2024 Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto desta primeira semana é a guerra por trás de todas as guerras. E o tema de hoje é o amor encontra um caminho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes disse que deveriam deixar seu lar. Dali em diante, eles viveriam com aflição e sofrimento. Teriam de sofrer e finalmente morrer sem esperança. A morte seria o fim de tudo. Foi então que Deus lhes deu a promessa registrada em Gênesis 3.15. Olhando diretamente para Satanás, a serpente, o Senhor disse Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez, naquele momento, eles não tenham entendido por completo o que essa promessa significava, mas sabiam que podiam ter esperança. De alguma forma, através da descendência da mulher, a redenção haveria de vir e veio. O descendente da mulher é Jesus Cristo. Gálatas 3.16 Na cruz, Satanás feriu seu calcanhar, mas Jesus, naquele dia, esmagou a cabeça da serpente, garantindo assim que a porta do sofrimento e da morte que Adão e Eva abriram, um dia seria fechada. Ontem eu disse que, quando Eva e mais tarde Adão fizeram sua escolha, abriram uma porta que Deus queria manter fechada para sempre, lembra? Era a porta para o pecado, para o sofrimento, a aflição, a doença e a morte. Pois bem, na cruz, Jesus, derramando seu sangue, comprou a chave que fecha para sempre essa porta. E muito em breve, o pecado e todos os seus malefícios serão banidos para sempre. Jesus tem a chave. Apocalipse 1.18 Com sua morte, Jesus aniquilou aquele que tinha o poder sobre a morte. Hebreus 2.14-15 As palavras de Jesus para Nicodemos, registradas em João 3.16 representam o supra-sumo do plano da redenção. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o seguinte. Tudo começa com o amor de Deus. Adão e Eva erraram o caminho. Deus enviou seu Filho para corrigir a rota. A rota escolhida por nossos primeiros pais leva para a morte. Mas Jesus veio mostrar o caminho que leva à vida eterna. Uma vez que o texto diz que quem nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. Eu poderia até mesmo dizer que Jesus é o corretor de rotas. Como o título do tema de hoje, o amor encontra um caminho. E Paulo em Romanos 8 afirma que por causa do amor de Deus, somos mais que vencedores. Romanos 8.37 E ele diz que nada, nem mesmo a morte, poderá nos separar desse amor. Lembre-se que Jesus tem a chave. A ele, nosso Salvador e Senhor, seja honra, glória e o poder para sempre e sempre. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5.39 Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa. Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.